Música 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 Fim de eles em sério, ninguém vai dar um mal do mal, e o Senhor todos os estres moros, e o senhor todos os estres moros, aqui nos estres moros, e eu jaarão de lutar, e o Senhor todos os estres moros, e eu nunca vou dar, num tempo de ser ou não, o que não é que eu sonho de essa casa, e eu nem sei de que eu te deis se ameaçava, e eu não bordo. Hoje eu quero ir ao meu lugar, eu me passei ao corpo inteiro Mas não posso bater, ligeiro assim eu vou me apaixonar Mas não posso bater, ligeiro assim eu vou me apaixonar Mas não posso bater, ligeiro assim eu vou me apaixonar Mas não posso bater, ligeiro assim eu vou me apaixonar O que é isso? 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 O que é isso?